olá pessoal tudo bem com vocês? o vídeo de hoje é terapio dos pontos na piscina e hoje quem está aqui comigo é minha primócrita mandinha olá pessoal tudo bem com vocês? então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá olá meninas diz aí como vai ser esse desafio hoje a gente vai pegar qualquer ponto aí tem um papel de pontos um papelinho que tem cada ponto quem ficar com mais pontos ganha ganha muito bem então a gente tem uma mesinha aqui olha pessoal com 11 copos 11 copinhos que a gente tem aqui e cada copo desse tem um papel com números as meninas vão escolher uma de cada vez o copo e aí eu vou somando os pontos quem fizer mais ponto é que ganha certo? muito bem então quem começa primeiro para escolher o copo? Leandro perda para a tesoura ou quer deixar a Aninha começar? quer para você? então vai Aninha qual é o copo que você quer pegar? esse qual é o número que tem aí? mostra aqui pro pessoal cadê? deixa o pessoal ver aqui cadê Aninha? tá vendo? Aninha já começou bem Aninha já começou muito bem 150 pontos agora é Regina mostra aqui mostra aqui Regina mostra aqui Regina então pessoal mostra aqui 80 pronto 20 pontos Regine Regine 80 cadê Aninha? 20 pontos cadê Aninha? número 20 número 20 20 pontos Regina e aí Regina? e aí Regina? fala aí cadê? 500 pontos cadê? 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 100 pontos não estou vendo 100 pontos 500 pontos já agora 500 pontos cadê Aninha? deixa eu ver Aninha 500 pontos gente Aninha está na frente a Aninha tem 500 pontos cadê Regina? cadê? 10 pontos 10 pontos Regina está com 1 Regina está pobre tô pobre e aí Aninha pega a ciclo pega aí e aí Aninha e aí Aninha? e aí Aninha? e aí Aninha? diz aí o pessoal cadê Aninha? 200 pontos cadê Aninha? Aninha está indo muito bem agora agora a Regina agora a Regina já escolheu dela cuidado aí Regina 400 pontos cadê? mostra aqui o pessoal cadê? cadê? 3 400 pontos 400 pontos Regina foi boa hein Regina estava precisando hein levantar um pouco esse que eu não era o eixo e aí Aninha? e aí Aninha? Aninha está indo muito bem 5 pontos cadê Aninha? deixa eu ver mostra aqui pro pessoal 5 pontos gente obrigada quem está dançando por cima bora lá um ponto Regina um ponto bora ver Regina um ponto um pontinho pra Regina e aí pessoal? 50 pontos cadê Aninha? deixa eu ver Aninha vai ganhar 50 pontos pra Aninha e aí? até tem copo ainda tem um acabou não foi? tia acabou eu não vou nem fazer a contagem porque Aninha dessa vez foi a vencedora mergulho mergulho pra toda mergulho 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 Aninha ganhou agora a gente vai fazer outro desafio do copo aqui na piscina vocês aguardem aqui que agora tem outro desafio do copo usa que dão pergunto pergunto mergulho tremendo na piscina pergunto pergunanto se o senhor luta E a gente vai rodar direto, Aninha. Eu vou ver aqui, no último canto. Tu roda assim, ó. Fica no meio. Tu roda assim, ó. Bora lá. Deixei vocês brincando, porque agora o desafio do ponto. Aninha ganhou a primeira rodada. E a segunda rodada, vamos ver quem vai ganhar. O desafio do ponto é fazer o seguinte. Vou colocar os pontos debaixo do copo. E agora tem um ponto que é o máximo. Que é mil pontos. Quem tirar esse ponto é que vai ser a vencedora. Certo? Então tem vários pontos aqui. Vários. Deixa eu ver, pessoal. Vários pontos. Está vendo, gente? Vários pontos. Mas tem uma que tem mil pontos. Que é esse aqui, ó. Quem tirar esse daqui, mil pontos, é que vai ser o ganhador. Gente, certo? Eu vou colocar aqui debaixo dos copinhos. Então, vamos ver quem vai estar com a sorte de pegar esse papel que tem mil pontos. Certo, galera? Quem começa? Aninha. Aninha vai começar. Aninha vai começar. Aninha vai começar. Tem foco premiado, hein? Tem foco premiado aqui. Tem que dar o foco premiado. É quem vai ser o ganhador. Do jogo. Do jogo dos pontos. Bora, Aninha. Cadê? Mostra pro pessoal. 600 pontos. Mas não valeu, a gente não tá sumando. É aquele, pegar o copo que tem mil pontos. Esse aqui vai ser o vencedor. Cadê? 100 pontos. Cadê? 100 pontos. Não precisa passar pra você sair. Outro. Agora, Aninha. 100 pontos. Cadê? Tem que mostrar aqui pro pessoal. O pessoal vê direitinho. 50 pontos. E aí, Regi? Cadê o teu? Cadê? 200 pontos. 200 pontos. Agora, Aninha. Mil pontos. Cadê, Aninha? Mostra aqui. Mil pontos. Aninha ganhou. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Beijinhos. Tchau. Beijão pra vocês. Uau. Tchau. 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 Obrigado.